Salve, salve rapaziada, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal E hoje eu vou jogar na temporada da Marvel Eu não trouxe vídeo, eu trouxe lives Mas temos de volta algumas armas da Marvel Vai voltar também o Homem de Ferro Mas agora temos a manopla do Dr. Destino Do Dr. Destino, certinho Do Dr. Destino Então hoje a gente vai jogar de Destino E vamos tentar usar a manopla Tá fácil de pegar, na verdade, nem tentar Provavelmente a gente vai pegar Se eu não morrer antes Então antes do vídeo começar, por favor Se vocês puderem vir aqui na loja e escrever Dercrabking desse jeito aqui Clicar em aceitar me ajuda demais, muito obrigado pra quem estiver usando Se for comprar qualquer coisa da loja, lembre-se de usar o code Dercrabking que me ajuda demais Rapaziada, muito obrigado mesmo pra quem apoia E se você postar no Instagram Eu vou repostar e botar na parte dos destaques Então vai lá no Instagram Posso que você tá me apoiando Que eu vou sempre repostar todo mundo que estiver apoiando E tirar foto, tamo junto e bora pro vídeo Então rapaziada Esse é o local do Castelo do Destino É o mais do destino Porque o destino temos outros lugares Mas o destino tem Claramente O Castelo do Destino Então a gente vai tentar pelo menos pegar O... O... A luva dele Mas eu prefiro Entre as armas dele Eu prefiro muito mais o medalhão O medalhão é muito mais forte que ele recupera a vida Mas Cada coisa é diferente Eu vou jogar hoje Só porque eu vou jogar mais com a luva Tentar pegar a luva Provavelmente eu vou matar o boss Mas se eu tiver que lutar com alguém Vou tentar Focar em pegar a luva Mas vamos ver né Se eu consigo pegar Pelo menos a luva Tá difícil nessa temporada O bot fica ali rapaziada Mas eu não vou dropar ali Eu vou esperar um pouco Porque Não vale a pena Vindo a boa hora de começo Porque não dá pra matar o boss Tão rápido assim E vai vir muita gente Provavelmente Em cima de mim Querendo pegar Né O medalhão Que susto mano Ô que susto velho Do nada velho O cara apareceu De novo lá Mano Tomei um susto velho Do nada Tomei um dosado Do além Mano Pior que eu tô sem meds Eu tô indo Fichar sem meds Eu sou uma jamanta Tenho que ruxar com um meds Não posso ficar ruxando sem meds Nossa Eu sou cego Mano Eu sou cegueta Pelo amor de deus Tenho que ruxar com um meds Tá bom Eu sou cego Vou sem meds Nossa Olha os . . . . . . . Se eu matar esse cara, o cara é horrível Mano, desiste É nóis Sai daqui, rapaziada Tá travando Nossa, mano Vamos furrar, parça Que cegueta que eu sou, mano Isso que, vesgo Vou furar para matar Vai lá, mate ele, mate ele Tá, é É nóis, rapaziada Se vier vai tomar Se vier vai tomar Não sei quem atirou de algo Mas se vier toma Vazado aqui logo Peguei a manopla lá do destino agora Vamos bater o quitão Vamos bater o quitão Vamos bater o quitão E nóis já foi E é isso Tá vindo atrás, mano Tem um cara vindo atrás Não é bot não Porque bot não fica tirando assim do nada Vamos tentar pegar o medalhão Daí A gente já saiu Ou não Pode ser uma péssima ideia Vou pegar o que eu faço Vou pegar a lamba Eu tenho a lamba Olha, olha o pai O pai que tá estourando Vou tentar pegar o coisa ali Olha, olha o piloteio Hum, delícia Esse aqui eu gosto Gosto do corpo mesmo Mano, o que que tá atindo em mim, velho Vai, parça Tomou 20 de dano Quero ver se vem Quero ver se vem Quero ver se eu vou usar o mesmo Quero ver se eu vou usar o mesmo Bora Quero ver se eu vou usar o mesmo Vem, vem, vem Vem, 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 vem Reto, vem reto Vem, é para você ver Vem, vem para você ver É palhaço Vai, curta O cara dentro da bosta Mano, eu tomei Mano, eu tomei Tomei Perro muito agora. O cara tá aqui. Olha que tanto tracarévinho aqui. O cara vai vir aqui, com certeza. Ele vai vir. Tenho certeza. Ele tá pulando. Ele vai vir. Ele tá com a vontade. Só que ele não tá com a coragem. Ele tá com a vontade, mas não tá com a coragem. Ele tá na grama, tá na grama, tá na grama. Vai palhaça. Vai corno. Fazendo graça. Ai, que o pai tá bom. O pai tá pro player. O azeite. Vem no pé. Valeu, obrigado. É nóis. Esse cara é muito bom. Eu adoro esse cara. Batei uma. Batei o outro. Tem aquele negócio ali Os dois medalhão tá aqui Os dois doidos de carro Entretrei na cabeça Pra ficar esperto E eu vou pra cima Nossa, que recoil foda Puta esgrida Puta esgrida Eu tô travado Da hora Maneiro Olha o forno Olha o forno Olha o forno Ah meu Deus Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A manopla do Doutor Destino É da hora É uma manopla da hora De usar Só que tem que saber usar Eu não sei usar esse bagulho Esse bagulho é muito difícil de usar Mas quem souber usar Consegue matar muita gente Muito fácil Eu preferi a antiga Mas tem essa aí agora E vão ter que usar essa aí agora Mas fazer o que Então tamo junto Obrigadão por quem assistiu até agora Se puder vir aqui na loja E usar o code Derkrabking Me ajuda demais E o Instagram E o nosso Instagram Nosso TikTok É todo Derkrabking Se puderem seguir lá também Muito obrigado E quem quiser entrar No servidor de Discord E fazer parte Das premiações Que está tendo no Discord É só entrar lá Vai estar aqui na descrição O convite de Discord Então tamo junto Obrigadão E falou